Creio em ti ao ver Que a chuva cai e faz A flor nascer Creio em ti, pois sei Que enquanto é noite aqui É dia ali Creio em ti, porque Me deste o riso e a dor Me deste o amor Do teu amor Creio em ti Creio em ti Se a paz sobre nós Se o véu descer Eu creio em ti Se a tempestade De a terra abalar Eu creio em ti Cada vez que neste mundo Eu escutar Alguém cantar Alguém chorar Direito Creio em ti Eu creio em ti Cada vez que neste mundo Eu escutar Eu escutar Alguém cantar Alguém chorar Direito Direito Eu creio em ti 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 Eu creio em ti